A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os visualizadores do canal BPV TV 2 Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo Campos para mais uma videoaula tutorial em nosso canal E a videoaula de hoje é especial pois é a pedido de um assinante do nosso canal Ele me pediu para fazer uma videoaula de como colocar legenda nos vídeos E nós vamos ver isso agora usando o Sony Vegas Pro 12 de uma forma bem rápida nesta videoaula agora no BPV TV 2 Vamos a ela! Bem, com o nosso Sony Vegas já aberto A primeira coisa que precisamos ter é um video aqui na timeline Para quem não sabe como colocar o video aqui Basta você vir aqui na pastinha aqui em cima, abrir, pega o video E transporta ele para a timeline Então ele está aqui já Então vamos colocar a legenda Primeira coisa que precisamos fazer nesse espaço vazio aqui Você vai clicar com o botão direito do mouse E você vai colocar aqui, insertar pista de vídeo Ou seja, inserir pista de vídeo Aí vai criar esta outra pista aqui Onde nós vamos colocar as legendas O bom também é que nós venhamos fazer isso aqui Aqui pessoal, aumentar a linha Para ficarmos atentos aqui A demonstração do som Para onde entrar a legenda Então vamos ver que tem um som Deixa eu abrir mais aqui Deixa eu botar aqui vista prévia Para não ficar lento o computador Então aqui tem um som Vamos começar a fazer a legenda daqui Vamos ver qual é o som Evangelho de João Então bota bem aqui Você vai botar a linha aqui bem pertinho Tá vendo? Da fala Prontinho Aí você vai vir aqui em geradores de mídia Você vai botar aqui Esse aqui Esse último texto aqui Pode pegar qualquer um Nós vamos personalizar isso aqui Para a legenda Pegou Clica com o botão esquerdo do mouse E arrasta para a timeline Arrastou Vamos escrever aí o nosso texto Eu falei lá Evangelho de João Então vamos lá Bom Aqui tá Então vamos padronizar Essa letra Para A letra de legenda Que geralmente é amarela Ela é menorzinha Acho que aqui tá de bom tamanho Não, um pouco menor ainda É, acho que tá de bom tamanho Vamos usar propriedade Aí você aqui em propriedade Você altera a cor Tá vendo? Já tá amarela Vamos usar esse Um amarelo mais Mais forte Esse aqui tá de bom tamanho Você vem aqui em efeitos Tá, porque ela é contornada por preto Então você aperta aqui Contornar 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 Você vai botar em preto Tá Veja que já ficou a cor Deixa eu dar um A cor da legenda Agora precisamos Posicionar esse texto Né Como que a gente faz isso Vindo aqui ó Nesse quadradinho É Evento pancrop Tá Recorte de evento pancrop Você clica Vem aqui em cima Nessa ferramenta Superposição Tá Porque Eu já expliquei em outras Vídeo, aulas Que Tudo Que vai pra televisão Tá Nessa última faixa Aqui ó É Cortado Então você não pode Botar nada Abaixo Então essa linha aqui Ele é muito útil Pra você posicionar Então você vai Clicar aqui com o botão Esquerdo do mouse E vai subir Vai posicionar aí A sua legenda Deixar aqui Né Onde geralmente Fica As legendas Prontinho Tira aqui Prontinho Vamos dar uma rodada Pra ver como ficou Prontinho Vamos ver qual é a segunda fala Agora Prontinho Capítulo 14 Versículo 12 Então o que nós vamos fazer aqui Ó Vamos arrastar pra cá Até A ponta aqui Ó Tá bom aí Tá Dá um espaçozinho Que você vai colocar no início da fala Outra vez Deixa eu aumentar um pouco mais aqui Tá Que aqui Não ficou bem no início O ideal O ideal é que a legenda Apareça Junto com a fala Do personagem Do personagem Do personagem Você bota aqui Prontinho Aí pra você não ter que fazer de novo Você pode fazer isso aqui Tá Até esqueci de mostrar Preparou tudinho Você vem aqui E escreva aqui Por exemplo Capítulo 14 Versículo 12 Então aí você vai escrever Você vai apagar O que tá escrito Então vamos botar Capítulo 12 Não Capítulo 12 Versículo Capítulo 14 Acho que é isso aí Feito isso aqui Aí outra dica também É você vem aqui Padronizamos lá Vem no evento pancrop Tá Botou aqui Novamente Legendas E salva também Aí você vai ter A posição salva Quando você vier aqui Na 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 track nova O evento pancrop Aí você não precisa posicionar Até pra ficar uma coisa Bem 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 padronizada Né A mesma posição Vem Aperta a legenda Que ele vai Automaticamente Aparecer Na mesma posição Da outra E fica bem legal O efeito Vamos lá então Vamos ver então Pessoal Como ficou aqui Deixa eu pegar aqui Tirar Prontinho Ó Só invertir aqui 14 E aqui é 12 Prontinho E aqui eu botei Eu falei João 14 12 Bom Aí tu pega Bota pra cá Modo também Mais fácil Aí tá De você Porque você vai Botar a legenda No vídeo todo Então você vai ter que Fazer isso várias vezes Utiliza aqui ó Utiliza aqui ó Bota em cima da track Botão direito do mouse Aperta aqui em copiar Clica aqui Bota a seta já no lugar certinho Onde você quer a track E bota pegar E bota pegar Que é colar E aqui Deixa eu aumentar aqui Deixa eu aumentar aqui A tela Pra vocês Poderem visualizar bem Mas tá sim Pessoal Porque tá em vista Previa Pra não ficar Travando Pra gente ter uma noção Bem legal Tá bom Deixa eu botar mais pra cá Vamos dar um play Aqui Beleza Bem bacana né E assim você vai fazendo Em todo vídeo Tá bom É bem fácil de fazer Só é trabalhoso Porque você vai ter que Fazer isso Respeitando né Todos os vídeos Tá A todas as No caso Ao som Né A cada som Você tem que ir botando Vai Vão ter sons Né Que por exemplo Se Eu tivesse falando É Continuamente Você teria que Colocar colado Pra dar esse efeito Aqui ó Sair de uma Vamos supor que eu tivesse falando Tudo junto Né Que as vezes tem texto Que a pessoa fala mais rápido Fala tudo junto Aí vamos supor Se tivesse falando tudo junto Aí você teria que botar aqui Deixa eu cortar aqui o som Pra gente não Pra não atrapalhar Aí ficaria assim ó Presta atenção aqui ó Ó Entendeu? Já é passando de um ao outro Sem espaço Aqui eu dei espaço Aqui eu dei espaço Porque a minha voz Teve espaço Aquilo que eu estava falando Teve um espaço Tá bom? Bom Era isso aí Que eu queria mostrar Que eu queria ensinar Espero que vocês tenham gostado Espero aí que o O Natsu Né Que foi o assinante Que pediu A videoaula Tenha gostado E sempre que vocês precisarem De videoaula Pessoal É só colocar nos comentários Fazer contato aí E Sugestionar a videoaula Que eu vou estar fazendo Essa videoaula Com todo prazer Tá bom? É Procurando aí Atender a todos É De uma forma bem rápida É E bem precisa Tá? Então se você gostou do vídeo Não esqueça de adicionar o vídeo Aos favoritos Deixar um gostei E se não é inscrito ainda Se inscreva no canal BPVTV2 Para que você não venha perder Nenhuma das novidades Então fiquem todos com Deus E até a próxima videoaula Em nome de Jesus